Nelfid na Pan, oferecimento Banco Original, instantâneo e digital. Abra a sua conta. Bom dia equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Neste ano, a Magazine Luiza se consolidou como uma máquina de aquisições. Ontem, a empresa anunciou a compra por R$ 290 milhões da Hub Fintech, uma Fintech que possui R$ 4 milhões de contas digitais e cartões pré-pagos. Essa foi a 11ª aquisição da Magazine Luiza neste ano. E tem feito com que a empresa seja vista muito mais do que uma empresa de varejo, e sim como uma empresa de tecnologia com os olhos, claro, voltados para o varejo. Ao longo deste ano, a Magazine Luiza comprou startups como a Ike Fome, que atua no segmento de delivery, comprou a Estante Virtual de Venda de Livros, a Plataforma de Mídia em Loco, a Escola de Marketing Digital com o School, a Plataforma de Conteúdo Canaltech, entre outros negócios. Recentemente, o Nelfid conversou com o Frederico Trajano, que é o CEO da Magazine Luiza, e ele deu uma declaração sobre essa estratégia de aquisições. Abre aspas. Quando a gente falava em uma estratégia de aquisições, 10 anos atrás, todo mundo pensava que íamos comprar uma empresa exatamente igual a nossa, mas em outro estado. Hoje, somos um ecossistema digital. Vamos continuar comprando empresas que não são óbvias, mas que fazem todo sentido para a nossa estratégia. Fecha aspas. Ao que parece, o mercado tem aprovado, e muito, essa estratégia da Magazine Luiza. Desde o início do ano, as ações da empresa subiram 104,9%. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o Carlos Sambrana, e esse é o Nelfid na Pan. Mais informações em nelfid.com.br. E até mais.